Olá, começa agora mais um Pauta Geek e hoje sensacional! O pessoal dos primeiros anos de comunicação social do Unifatéia. Jornalismo, rádio, TV, internet e publicidade e propaganda estão aqui, todos estão aqui no estúdio para ver e participar do Pauta Geek. E o japonês vai entrevistá-los daqui a pouquinho. Sobe a vinheta, tchau! Fernandinha, como que você avalia, como que você vê a mulher no Universo Geek? Olha, eu acho muito importante porque através do Universo Geek ela ganha representatividade, ela fica mais à mostra e isso encoraja as mulheres a buscar, lutar pelo seu papel. A gente vive numa sociedade que, ainda bem, hoje ela tem muitos mais direitos do que no passado, mas eu acho que ainda tem muito que lutar por isso. E se você fosse escolher uma mulher do Universo Geek para representar todo esse movimento, quem você acha que ficaria nesse lugar? Ah, não tem como não escolher a Mulher Maravilha, né? Cuidado, Diana! Se ninguém mais irá defender o mundo, eu vou! Mais alguma coisa que você quer acrescentar pra gente? Só isso! Mário, eu percebi que a gente acabou de falar da Mulher Maravilha, a gente está falando sobre o lugar da mulher do Universo Geek, certo? E já que você está colocando o símbolo da mulher que está, teoricamente, representando esse Universo Geek, você poderia falar um pouquinho mais sobre ela pra gente? Bom, a Mulher Maravilha, ela foi uma pioneira da DC, né? Como primeira mulher super-herói. E por muitos anos, a gente sempre teve os filmes dos homens, e a Mulher Maravilha ficou esquecida lá atrás, então foi uma super-produção da DC. Ganhou, né? É muito difícil um filme de super-herói ganhar prêmios como Globo de Ouro e Oscar, né? Então a gente teve agora o primeiro filme indicado ao Oscar, que é a Pantera Negra, né? Do mundo Marvel. A gente teve a Mulher Maravilha ganhando também como melhor filme de super-heróis, o Golden Globo, ano passado. E é muito bom pra representatividade feminina. Vai ser da seguinte forma. Vocês vão fazer a votação de quem imita melhor o Bob Esponja. Tudo bem? Entendeu o problema pra vocês? Ih, tem calor, né? Ajuda aí. Demorou, vamos nessa. Queima meu filme não, cara. Já queimi. A gente vai fazer uma competição do Bob Esponja agora, e o pessoal daqui de trás vai fazer a votação. Quer começar? Não, eu dou essa chance pra você, já que você é um veterano. Não, mas tipo assim, calor tem que começar, né? Tem que passar vergonha primeiro. Não, mas hoje eu não quero passar vergonha. Fala uma frase que você quer que eu imite. Vamos lá? Fala o que eu sempre falo. Estou pronto. Vamos lá. Tá bom, respira. Estou pronto. Estou pronto. Estou aqui. Estou aqui. Eu sou muito de arte, e arte sempre fez parte da minha vida, e... Uma hora depois... Wagner, eu poderia te chamar de Patrick? Ah, é claro, Bob Esponja. Legal. Bem louco. Você poderia falar de algum personagem que você sente atração, ou que você gosta? Sei lá. Ah, o que eu sempre me identifiquei foi o Homem-Aranha. Por quê? Eu posso falar com a minha voz agora? Pode, sem problema. Vamos lá. Bom, porque o Homem-Aranha, quando eu vi ele, pelo menos na TV, porque eu era muito pequenininho para ir no cinema, né? Eu vi ele, eu me enxerguei. Eu falei, caraca, sou eu, mano. Eu não tinha um... alguém para exemplo para mim, como vida, então eu assistia os filmes dele, eu via ele lá, e... era uma pessoa que eu ia seguir exemplo, era uma pessoa que eu queria ser, sabe? Dois mil anos depois... Lembra do melhor Bob Esponja? É verdade. Gente, quem que é o melhor Bob Esponja? Japonês? Obrigadão. E depois desse show de imitações do Scooby-Doo, do Salsicha, a gente encerra o Pauta Geek de hoje, deixando para você um grande abraço e sejam todos bem-vindos à Unifat... Eu sei, eu estou fazendo uma ironia, caramba. Ele não aprende que não pode parar a gravação. Agora eu não vou gravar de novo, você vai usar isso aqui. Não, não vou gravar de novo não. Se vira, você cortou a gravação. Curta a nossa fanpage TV Unifatéia, deixe sua sugestão, quem sabe um dia você esteja aqui com a gente, com essa turma que está começando a realizar o seu sonho de um curso superior. Até lá! DJ, aumenta o volume! Você é um amêndo bobo, yeah! Não canta junto, patrinha! Estou tentando, tentando muito, cara! Sou um amêndo bobo, yeah! Você é um amêndo bobo, yeah! Somos amêndo bobos, yeah! Bobo, bobo, amêndo bobo, yeah! Ora, ora...